Fala galera, beleza? Estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal da nossa série de automação para Windows com Auto Hotkey e nesse tutorial galera eu vou finalmente ensinar a como fazer o script do localizador de arquivos eu sei que muitos de vocês estão esperando por conteúdos como o Image Search, o Pixel Search mas não se preocupem que vai ser tema dos próximos dois vídeos então galera, o localizador de arquivos eu apenas fiz uma prévia no canal, algum dia vocês pediram e aqui vou eu bom, só lembrando que eu dei uma mudada no visual, estou usando aqui o tema Hatch of Mute agradecimento aí ao Mute que disponibilizou aí para a gente esse tema escuro se vocês gostam, eu prefiro assim, deixem nos comentários se vocês gostaram, se vocês têm interesse em baixar e utilizar bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai usar o comandinho single stance force para não ficar parecendo aquela mensagem toda vez que a gente fizer alguma adoração vamos usar também aqui o comando set set lines menos um que é para o script rodar em uma velocidade maior na hora de fazer a busca pelos arquivos e vamos começar então com o comando aqui file select folder para a gente selecionar um diretório, vou colocar a variável de cedo como um diretório o caminho inicial eu vou colocar aqui o diretório c como opção eu vou colocar aqui o zero para não aparecer a opção de criar pasta e pronto eu vou colocar aqui a mensagem escolha com diretório vou dar F5 vou dar F5 apertei aqui disco local nada aconteceu já selecionamos já selecionamos então ele fica aqui só com a opção do ok se eu tirar o zero ele vai ficar aqui com a opção de criar pasta após a gente escolher um diretório a gente vai colocar uma caixa de texto para o usuário digitar o formato que ele quer buscar então a gente eu vou colocar aqui como variável o formato o nome da nossa variável título eu vou colocar aqui busca de arquivo busca de arquivo e a mensagem é digite um formato vocês podem estar mudando próximo é o hide não é para senha não vamos esconder tamanho geralmente coloco aqui sempre quando a mensagem é pequena 200 por 130 e basicamente vai ficar assim digite um formato vamos fazer aqui a nossa validaçãozinha se o usuário não digita nada ou aqui o formato ops formato for igual a vazio vamos sair da aplicação então isso é mensagem e teste só para vocês entenderem então selecionei aqui se eu não digitar nada e fechar ele não pode executar a mensagem aqui é para ele terminar antes então apertei ok com o espaço vazio não acontece nada só se eu digitar um formato e ele prossegue então após a gente ter certeza que o usuário digitou um formato a gente vai fazer a criação aqui de uma array chamada arquivos vamos iniciar eles ela sem nada aqui vai ser onde vai ficar armazenando todos os arquivos que ele encontrar e agora a gente vai começar aqui o nosso loop de arquivos loop files a gente vai passar o diretório que quer que faça o loop nesse caso a gente quer fazer a busca na variável diretório que aqui é a pasta que o usuário escolheu ele já vem com barra invertida então diretório c2 c2 pontos barra invertida aqui é o nosso padrãozinho aqui de 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 busca né vamos dizer assim de de identificação aqui vai ser o estrelente quer dizer qualquer coisa ponto então c2 ponto qualquer coisa ponto o formato que o usuário escolher formato então c2 ponto qualquer coisa suponho que o usuário escolheu o formato txt então vai buscar apenas por txt e a busca aqui a gente vai colocar um r de recursivo aqui ó pra ele buscar esse arquivo esse formato dentro de todas as pastas do diretório que a gente escolheu pra esse loop a gente vai colocar aqui um tooltip pra mostrar o que ele encontrou então vamos escrever por exemplo aqui arquivos localizados ops arquivos localizados pode ser um tracinho pode ser assim também aí ele encontrou quantos arquivos vai ser aqui a nossa variável a underline index que é a quantidade do loop que ele fez arquivos localizados são esses aí e pra cada arquivo que ele localizar ele vai enviar lá pra dentro da nossa array ele vai enviar o que? ele vai enviar a nossa variável a underline loop file full path ele vai enviar o caminho inteiro lá pra pra nossa pro nosso arquivo então adline loop full path vamos fechar aqui é o que ele vai enviar pra lá agora a gente depois que ele fizer esse procedimento a gente vai criar aqui uma variável chamada arquivo e vamos abrir aqui vou usar aqui o método do file open vamos passar aqui o nome do arquivo que a gente vai criar pra ele escrever ou o que ele encontrou vamos utilizar a variável script adlanscript dir que é basicamente o diretório de onde fica o arquivo que você criou em vez de a gente passar o caminho então como tá na minha área de trabalho a mesma coisa que eu digitasse o caminho todo da minha área de trabalho o caminho da minha área de trabalho vamos juntar mais barra né e o nome do arquivo vou colocar aqui arquivos arquivos localizados ponto txt formato tem que ser txt e aqui a gente vai passar aqui como w que eu ensinei já no tutorial dessa parte de criação de arquivos de escrever em arquivos de escrever em arquivos o w que é pra escrever apenas após a gente ter aberto isso esse objeto usar o método de abrir a gente vai escrever agora só que a gente vai fazer um loop com a quantidade de arquivos ali da nossa array arquivos ponto length length que é o tamanho ou seja se ele encontrou aqui e adicionou 20 arquivos pra cada arquivo que ele vai fazer vai escrever lá no bloco de notas o caminho desses arquivos então a gente vai fazer aqui arquivo ponto write certo ele vai escrever o que ele vai escrever o arquivos que é a array e vai passar aqui arquivos onde está armazenado o nome de todos os arquivos que ele encontrou e ele vai passar um por um que nesse caso vai ser aqui o adeline index que é o número atual do loop isso mais a gente vai colocar vai juntar aqui porque é uma string com barra n que é uma quebra de linha porém pra ficar mais organizado a gente vai colocar duas quebras de linha feito isso duas quebras de linha pra cada um desses ele vai terminar de escrever terminou de escrever agora a gente vai vir aqui mensagem bots a gente pode colocar aqui da forma que vocês acharem melhor eu vou colocar aqui apenas um simples feito isso a gente pode estar executando vou executar aqui disco local vou colocar um formato aqui por exemplo xlsx que é o formato do excel vou dar ok e vai aparecer os arquivos que você está localizando que ele localizou e pode colocar aqui também é um fim arquivos localizados pode colocar quantos arquivos ele localizou no total no final dá pra fazer tratar melhor isso dessa forma então a gente tem aqui é a lista do local de todos os arquivos que ele encontrou nesse formato xlsx tá bom galera então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o localizador de arquivos que eu fiz completo explicando cada comando um pouquinho melhorado e no próximo vídeo eu vou estar ensinando sobre o image search e o pixel search então muita gente me pede mas de qualquer forma se vocês tiverem sugestões de vídeo qualquer dúvida deixem aqui nos comentários deixe seu joinha do vídeo e é isso galera obrigado fui